Olá, tudo bem? Eu sou a Tayana e hoje nós vamos abrir esse unboxing maravilhoso. Coisas incríveis estão aqui, pelo menos pra mim. Mas se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, acione o sininho e marque todas as notificações pra você não ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E não se esquece de deixar o seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo aqui, beleza? Agora, o unboxing dos livrinhos que eu comprei na Black Friday. Ainda falta um dos pacotes do Filmarino chegar, que está demorando muito, está com previsão só do dia 23 de dezembro. E falta um que eu comprei na loja da Panini, que tem coisas incríveis, mas enfim. Eu já chegou tudo isso aqui, então eu vou abrir com vocês. Vou abrir primeiro os de baixo, que foi esse que chegou primeiro. Na verdade, esse aqui foi o que chegou primeiro da Amazon. Esse aqui eu comprei acho que na quinta-feira, na oferta do dia. Tava uma promoção incrível, que o preço dele é R$64,90. R$64,90 e eu paguei só R$12,50. Na verdade, eu comprei, eu tinha comprado outro pacote com três, que esse aqui de baixo, que vinha... Eu comprei três livros, mas logo depois eu vi esse aqui, que estava com essa promoção incrível e inacreditável. E eu comprei, acho que era, foi o quê? Umas, uma ou três horas da manhã que eu voltei para comprar. Porque, cara, e esse pacote aqui eu só paguei R$3,37. Eu não acreditei, estava muito, tipo, muito barato. Gente, capa dura e HQ do Vagma, porque eu não ia deixar de comprar HQ também, nessas promoções incríveis. E até porque não é lançamento, né? E nessa Black Friday, a maioria das coisas que estavam em promoção, era que não eram lançamentos. Lançamentos eu vi depois que acabou a Black Friday, que o submarino começou a fazer umas promoções incríveis. O que é muito estranho, né? A gente gasta dinheiro na Black Friday, eles fazem os lançamentos. Depois, gente, que lindo, olha só. E é grande assim, olha. Que incrível. Gente, tem uma textura aqui, nessa parte aqui, nessa preta, e nessa aqui tem uma textura linda. E esse aqui não é tão fininho, não. Olha. É os R$9,52. Eu não sou fã dos R$9,52, mas, gente, R$12,90 ou R$12,50, alguma coisa assim que eu paguei. Olha. E é, assim, não é fininho, não. Deve ter umas 200 e poucas páginas. Veio assim, perfeito. Não aparece o número de páginas. Mais, gente. Mais aqui, ó. Muito lindo. Eu amei. É das edições de originalmente publicadas de Batman 0, 18 ao 20, 28 e 34. O homem que não estava lá, que ele está de luto pela morte do filho. É muito, muito, muito bom. Eu já... Eu fiquei feliz, feliz, feliz. Já vamos pro próximo, porque tem muita coisa aqui. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Meu Deus, eles... Botaram... É nota fiscal, é negócio de transportadora, negócio de correio. Ah, agora o... Acho que eu ainda não falei isso, que a Amazon está usando os correios, como o Sedex, que está vindo, tipo, muito, muito, muito rápido. Esses aqui vêm em dois dias, mas eu comprei um na segunda-feira, que chegou na terça-feira, e chegou na quarta. Os próximos. Os próximos. Gente, Batman Corporação, olha a grossura, bem grossa, olha só. São 372 páginas, olha só. Muito bom. Essa aqui, essa história aqui é muito triste, que é a história onde o filho do Batman, o Damon, morre no capítulo 8, olha só, mas todo mundo sabe disso, então, uma história nova, né? É a antiga, de 9,52, então não tem problema, todo mundo sabe que ele volta. Olha só, gente, é muito grosso, não acredito que eu paguei tão pouco por esse gê, vai ser estranho. Na verdade, eu acho que esse aqui eu paguei 18, 16,50, olha, que lindo, 16,50, 16,90, algo assim. Mas, olha, eu nem acreditei, gente. Esses, ah, meu Deus, a Batman Vaca aqui, ah, a Batman Vaca. Pra quem não conhece, o Batman tem sim uma vaca. E, ah, muito, muito, muito maravilhoso. Gente, é pesado. Esse aqui estava pesado. Ah, vamos ver esse aqui, é Batman Superman, 9,52. E, ah, vamos ver aqui, deixa eu dar pra ver. Esse aqui é pequeno. São sete histórias, é Batman Superman, uma aos sete, 180 páginas da arte. Olha só. E a mole gata aparece aqui. Olha só, nem sabia que a mole gata aparecia nessa história. Que incrível, eu adoro. Gente, eu não acredito que eu paguei 37 e pouquinho por essas três HQ em capa dura. Duas delas não são muito grandes, mas mesmo assim, incrível. Olha o tamanho enorme, o tamanho delas, olha só. Que coisa linda. O Superman e Batman, os melhores do mundo. Gente, é enorme essa, olha só, é muito grande. É, aqui são os homens publicados em Word e Fnest e um da U3. São duas histórias. Eu acho que essa aqui é quando o Coringa e o Lexi mudam de cidade, aí o Coringa vai agora ser o inimigo do Superman, porque, né, ele acha que com o Superman ele vai ser mais mais fácil de fazer as suas maldades, porque ele cansou, né, tipo, meio que... Ah, tem um negocinho aqui. Meio que injustiça, né? Com o Superman ele vai ter melhor sorte. Nossa, muito brutal, olha. Gente, o material é muito bom aqui. Aí aqui, ó, foi a capa como foi publicada lá fora. Eu acho que essas daqui são histórias bem antigas mesmo. É, cadê? Aqui foi publicada em 2017 pela Panini original. Bem belíssima. O original parece capas bem antigas aqui, então elas devem ser. Mas depois eu leio direitinho pra saber de quando foi. Aqui. Hum, bem belíssimo. Esse também. Aqui, ó. Adorei, gente. Incrível, olha só. Pesado. Muito pesado. Ah, vamos... Vamos pra isso também da Amazon. Que também é uma HQ pelo tamanho, já dá pra perceber. Olha só. Também bota o papel aqui, aí não dá pra abrir. Esse aqui eu comprei na Black Friday mesmo no dia. Também era uma promoção. No dia. Ai, gente. Eu achei que fui eu que fiz isso, olha só. Esse negócio aqui quando abriu. Eu sabia que um dia eu ainda ia furar o negócio. Olha a grossura desse HQ. Dessa HQ. Eu paguei nela, se eu não me engano, foi 32 reais. Uma HQ que ela é... Ela é cento e pouco. Eu acho que é 120. Mas normalmente na Amazon tá o preço de 90 reais. Alguma coisa assim. Eu acho que agora ela tá 89,90 que eu vi o outro dia. Olha só. Olha que coisa linda. Ela tem 500 páginas. Ela vem com essa... Gente, é muito pesada. Essas aqui são muito... Batman e Robin. A busca por Robin. É dos 9,52. É quando o House, ele rouba os restos do Damon. E o Batman vai atrás pra recuperar o corpo do filho dele. E acaba depois que ele vai até lutar contra a Liga da Justiça. Pra poder trazer o filho dele de volta. Então tem uma... Aqui, olha. Aqui, olha. Que incrível. Ai, tô adorando. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Mas é muito grande, então... Abri, né? Melhor abrir os outros pacotes. Chega, né, gente? HQs, vamos abrir livros. E aqui... Ah, o submarino mandou. Parece que botaram lá no rastreamento que era CEP errado. Sempre, sempre... Não é que não puderam entregar. Sendo que é o mesmo endereço de sempre, né? Balela deles. Mas, finalmente, depois chegou. Chegou esse aqui ontem. Ai, meu Deus. Tá grosso isso aqui? Deixa eu ver. Meu Deus. Não tem aquela aberturazinha. Ah, consegui. Foi a caixa toda, né? Até você chegar, da Jiu-Jitsu McNulty. E a Whitney, meu amor... Gente, esse da... Até você chegar, tá bem fininho, né? Eu tenho ele no Kindle e... E no Kindle são muitas, muitas páginas. Eu pensei que ele fosse mais grosso. Esse aqui. Esse sim, tá bem grossinho. Eu tenho até a versão aqui de bolso que eu estou sorteando. Na verdade... Tem um sorteio que está acontecendo aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui no card, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Nossa, olha só. Gente, a leitura desse aqui deve ser realmente bem pequenininha. Porque olha o tamanho. Vou... Aqui. Vou abrir aqui. Esses livros eu comprei só com cashback. Eu paguei 23 e pouco de cashback. Porque um foi 10,99. O outro foi 12,99. Uma coisa inacreditável. Porque normalmente esses livros você não encontra por menos de 30 e pouco. 37, 39. O preço deles de capa eu acho que é 49,90. E o outro é 60. Alguma coisa assim. Deixa eu ver logo os dois aqui. São livros que eu amo muito. E mesmo com os e-books eu queria ter na estante. Mas eu falei. Como eu tenho o e-book. Eu falei. Quando tiver uma promoção legal eu compro. E finalmente saiu a Dinastia Westworld. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o segundo. Olha que lindo, gente. Muito, 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 muito lindo. Aqui veio com um negocinho assim. Olha aqui, né? Aqui. Bem bonitinho. Aqui o de Judit. 489 páginas, mas é a recada da Judit. Então são 486. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro livro que a autora escreveu. Acho que em 1985. Esse aqui é o terceiro. A mesma coisa. Bem parecido. Parece bem confortável pra ler, mas eu jurava que esse aqui é tão pequeno assim. Apesar de aparecer que é pequeno. Já tem 404 páginas. Bastante grande. Eu tenho o primeiro dessa série. Que fui lançar. É de Portugal. A edição de Portugal. O material é bem diferente. Ai, tem o marcador. Olha que lindo esse marcador. Que eu já... Antes de ser lançado aqui no Brasil, eu já tinha ele. Acho que foi em... Dezembro de 2017. Que eu ganhei ele. E... Março de 2018 saiu aqui no Brasil. Então eu acabei não comprando aqui no Brasil. Porque essa edição está lindíssima. Olha. Olha só. E... Na verdade eu não vi muitas grandes diferenças entre a edição do Brasil e a de Portugal não. Porque eu tenho a edição do Brasil no Kindle. E eu li também. E não achei assim grandes mudanças não. Até os termos são... Tipo assim. Não tem... Porque não tem gírias. É um livro histórico, né? Medieval. Então não tem gírias. E depois de 2015. Com acordo ortográfico português. É... Se você for ver livros históricos de Portugal, do Brasil. Não tem tanta grande diferença. Então se você quer começar a ler livros de Portugal. Eu recomendo que você leia primeiro os históricos, medievais. De época que você não vai achar tanta diferença assim. Não tem aquelas gírias de... Né? Que a gente às vezes fica perdido. Que você está lendo português mesmo, né? Aqui no Brasil. Algumas pessoas não gostam. Então são essas. A trilogê está completa. Apesar de... Né? Só que uma é da Asa. Que é muito linda essa edição. Né? Então... Aqui é a eleição. A de Portugal é um pouquinho maior aqui. Assim. Né? Muito linda, né? Ai, gente. E falta mais um pacote ainda. Gente, muito linda. É muito linda. Tipo assim, só coisas que eu queria. Tipo assim, muito. Estava na lista. Esse aqui foi muito, muito, muito rápido. Eu comprei, acho que era meio-dia e cinquenta. Da quarta-feira. Agora. E chegou... E chegou na quarta-feira. Depois do... E então foi muito, muito rápido. Eu até fiquei surpresa. Foi sedexo. Olha que lindo. É... Vou... É... A Dinastia de Ladrões, da Mary Pearson. Olha essa edição. O engraçado é que na Black Friday, esse livro aqui estava saindo por trinta e nove e noventa. Depois da Black Friday, ele foi pra trinta e dois. Ou seja... Muito, muito estranha, né? A gente fica esperando as promoções da Black Friday e os negócios abaixam depois da Black Friday. Então... Eu não ia comprar essa. Esse livro ia comprar outro. Mas quando eu vi que ele abaixou pra trinta e dois e noventa, eu não resisti, gente. Olha só que lindo alongado. É o segundo livro da duologia de Dinastia de Ladrões. Acho que eu já falei isso. O primeiro eu tenho só no Kindle, mas... Né? Agora o... A Darkside não está fazendo mais e-books. Então eu já tenho mais um ou dois anos que eles não fazem e-books. Então, como eu quero ler... Ainda não li o primeiro. Eu queria ter esse segundo pra poder ler, como sempre eu sou. O que foi lançado originalmente em 2019 e a Darkside também lançou em 2019. Eu acho isso incrível quando as editoras fazem isso. Porque aqui no Brasil, às vezes você fica anos e anos e anos esperando o lançamento, né? Olha, gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Capítulo só tem uma página, né? Pois bem. Aqui também atrás é igual. Muito bonito. Darkside com essas edições maravilhosas. Coisa preta. Gente. São 459 páginas. Não sei se dá pra ver. Olha. 68 capítulos e termina... É só um cap... Como é que é? É só uma página mesmo, capítulo. Olha. Não tem negócio do autor. Normalmente tem, né? No final. Dos títulos. Eu achei lindo, 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 lindo. Então, por enquanto, são esses livros que chegaram aqui da Black Friday. Olha só. Que preciosidade. É, esses dois aqui... Não, né? Tem... Esse aqui. Só peguei pra mostrar. São esses aqui, ó. Gente. Pesado, viu? Muito pesado. Eu amei. Então, gente. Esses foram os livros que chegaram por aqui da Black Friday. Eu gostei muito. É... Não são super lançamentos. Esse aqui, acho que é o mais recente. Acho que foi de outubro, setembro. Alguma coisa assim. Não é super lançamento, mas... Ele costuma estar bem caro. Eu consegui um preço bem legal, né? Ele costuma, sabe, R$64,90, R$69,90. Esses aqui também costumam estar bem caros. Você não consegue por menos de R$37,00, R$35,00 nas promoções por aí. E eu consegui um por R$10,99, outro por R$12,99. Ou seja, foi muito, muito barato. E foi cashback. É... E esses livros, né? Essas HQs aqui do Batman em capa dura. Gente, só R$32,00. Normalmente ela está sempre R$89,00, R$90,00. E, tipo, foram muito, muito, muito baratos. E eu estou encantada. Nem acredito. Esses preços maravilhosos não são nada lançamentos, né? Mas valeu super a pena. Então, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E também outros vídeos falando sobre livros, séries, doramas, quadrinhos também, se você gosta. Porque sempre tem coisa por aqui. Então, um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!